Eu já me cansei das tuas marcadas Pensei que era só você tirando onda Mas agora eu vejo que você não tá nem aí Faça o que quiser, fale o que quiser E você não vai mais me iludir Agora chega, você não acreditou Quando eu falei pra gente dar um tempo Você me fez de bobo Mas dessa vez você não vai brincar Mais com meus sentimentos Agora chega, você não acreditou Quando eu falei pra gente dar um tempo Você me fez de bobo Mas dessa vez você não vai brincar Mais com meus sentimentos Por favor não me ligue mais Dá um tempo Por favor não me ligue mais Dá um tempo Eu já me cansei das tuas marcadas Pensei que era só você tirando onda Mas agora eu vejo que você não tá nem aí Faça o que quiser, fale o que quiser Que você não vai mais me iludir Agora chega, você não acreditou Quando eu falei pra gente dar um tempo Você me fez de bobo Mas dessa vez você não vai brincar Mas dessa vez você não vai brincar Mais com meus sentimentos Agora chega, você não acreditou Quando eu falei pra gente dar um tempo Você me fez de bobo Mas dessa vez você não vai brincar Mais com meus sentimentos Por favor não me ligue mais Dá um tempo Por favor não me ligue mais Dá um tempo Por favor não me ligue mais Dá um tempo Por favor não me ligue mais Dá um tempo Música